Receba forças, paz e saúde. O Deus que mudou a história de tantas pessoas no passado é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Está escrito na palavra de Deus que ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Então o Deus que ressuscitou no passado ressuscita hoje. Ressuscita também o teu casamento, a tua vida financeira. Traz de volta aquela paz, aquela vontade de viver, a esperança. Você só precisa fazer uma coisa. Nesse exato momento que nós vamos clamar, você dizer assim, Senhor meu Deus, me ajuda. Se você pedir ajuda para Deus, se você for humilde, não precisa gritar, não precisa bater a mão no chão, bater o pé no chão, dar soquinho aqui assim, não precisa. Você sendo honesto, sincero e falando assim, meu Deus, por favor, me ajuda. Nesse momento Deus envia um anjo. Todas as vezes que você fala, Senhor meu Deus, me ajuda, ele envia um anjo. Com sinceridade. Fale com sinceridade, com honestidade. Deus vai te honrar. Nós vamos clamar nesse momento para abençoar a sua vida, seja no hospital, aonde estiver chegando a sua oração. Eu quero que você receba essa paz. Mas a paz que eu estou sentindo aqui dentro, a certeza que eu estou sentindo aqui dentro, que eu estou tendo aqui dentro do meu coração, no meu entendimento, você receba também. Eu vou estender aqui a minha mão e eu vou pedir para minha esposa aproximar mais da minha mão para deixar só esse ponto. E você vai estender a sua mão também para a minha mão. E nesse instante nós vamos, pela fé, segurar a mão um do outro, formando assim uma corrente. Cada mão, cada pessoa, cada aparelho conectado é uma corrente, é um elo da corrente. Por isso você tem que dar aquele curtir. Aí em alguma página tem assim uma imagem de uma mãozinha, você clica em cima. Isso é importante. Traz relevância para o nosso vídeo, para que outras pessoas sejam indicadas para assistir. E essa oração vai abençoar alguém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu estendo a minha mão para essa pessoa. E eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, eu profetizo a vitória. Eu repreendo todo o mal que, de repente, de alguma maneira, entrou na casa dela. De repente, alguém que fez um ritual, uma magia, uma inveja, uma obra que alguém fez, te feitiçaria. Talvez esse mal entrou por uma obra mandada, proferida, herdada. Não importa como, eu creio, meu Deus, que o teu poder chega agora transformando, mudando, curando, restaurando essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Respira fundo, receba paz. Você crê? O Senhor Jesus já ouviu a sua oração e com certeza você está abençoado. Compartilhe com mais pessoas. Amanhã voltamos com mais uma oração, abençoando a sua vida e a sua família. Boa noite. Boa noite. Obrigado.